Javalis, olha lá, frame preparado para enviar para pintura, frame recebido, material, recebemos mola aqui, tem mola aqui para o resto do ano, carabinas prontas para teste, preparadas para montagem de gatilho, vamos lá, javalis aqui são preparadas para esta semana, aqui javalis sendo mandada para pintura, aqui já é javalis e a gente está montando ela, preparando já a partir da próxima segunda-feira, para a próxima semana, estão preparando, essas aqui irão para pintura, como vocês podem ver, a gente tem todos os componentes, a gente faz tudo preparado, aqui nosso especialista montando gatilho, sistema de gatilho, na javalis é assim, a gente prepara todos os componentes, deixa tudo pronto, é só você pedir sua javalis e a gente traz aqui, põe na nossa linha, aqui fazendo embalagem, algumas coisas sendo feitas, alavanquinha sendo preparado, aqui válvulas sendo preparado, aqui nós temos um frame já com sistema de gatilho montado, outro sendo preparado, o nosso especialista está preparando mais gatilho, agora eu estou no depósito, está aqui cilindro, está aqui componentes, molas, briche, todos os componentes da javali, a javali já está praticamente pré-montada, a gente só traz e monta, bico foster e agora aqui ó, algumas javalis que acabaram de chegar no laboratório de teste, tá bom? Mais uma vez, peça sua javali e ela chega até você.